Como mitar um comentário? Vem cá que eu tô te explicando. Bom, o Quai, ele paga por comentário. E pra você receber pelos comentários, você precisa ter o famoso comentário mito, que é considerado um comentário valioso. E o Quai paga toda semana uma monetização pelos comentários. Como que eu vou conseguir mitar o meu comentário? Primeiro, você tem que seguir a página Quai Comentário Oficial. Depois, você tem que fazer comentários de forma criativa nos vídeos das pessoas. Em qualquer vídeo. Quanto mais criativo, mais fácil de imitar. Pra mitar, o seu comentário tem que ter 100 curtidas e 10 respostas. Assim, ele já é considerado um comentário mito. É o primeiro tipo de comentário mito. E o segundo é que quando o seu comentário for extremamente criativo, ele ganha um adesivo de mitou. E assim você consegue mais pontuação, consegue mais pontos. Quanto mais pontos você tiver em comentário mito, mais dinheiro você vai ganhar toda semana.